MÚSICA MÚSICA E teve suas coisas jogadas no chão Simples e olhei aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala, escutando chover Perdi a fala, vendo o desespero Era te aceitar ou te mandar embora O tempo ia ter o nosso quarto e vi tudo arrumado Fiquei vivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía fora E ele tinha feito o meu quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no cheiro Ouvindo o meu pelo e o cercado cabelo E que minha felicidade me olhou no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali numa feira que te amei sem pensar Quando amanhecer eu encontrei um bilhete de adeus Dizendo que agora acredite por Deus Sabe te ver Eu prometo você Me leva Me leva Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali numa feira que te amei E ali numa feira que te amei E ali numa feira que te amei Sem pensar E ali numa feira que te amei